Aí começa de novo com o capitão Marconi, a bola chega com o Jô, vai daí, bateu para o gol, Luiz Fernando, de novo o Fábio Alves, tentou o passe errado, sobrando, pelo meio, bom o toque, primão, bateu para o gol, Gleibson! É a vez do Manaus, tentando chegar a levar perigo ao goleiro Tony, lançamento longo, sai o goleiro, chute para o gol, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Manaus, Denilson, lançamento longo na ponta direita, ele usou da velocidade para você de novo, tapa na bola, olha o Denilson, ganhou ali dos zagueiros, invadiu a área, um tapa, tipo o gol do Denilson, segundo gol dele com a camisa do Manaus, vem o chute de Lundi, passa muito tempo, É o Anderson, paraíba, pé esquerdo, cruzamento, veio para o meio, o Tony fica no meio do caminho, tem da equipe do Ceará, bola para a área, cruzamento, desvio de cabeça, primeira, trava e pinta, o segundo, gol, jogou para fora! Autorizado, é o Fábio, pé esquerdo, cruzamento, veio, toque de cabeça, vai para fora, perde uma boa, bola sobra na ponta direita, já se mete pelo meio ali o Denilson, bola para a área, cruzamento para o Rafael Lucas! Tentação feio, tentou ali o Rafael Lucas, Dudu, cruzamento para trás, vai pintar o segundo, gol, pega Tony! Marconi, inversão aqui na esquerda, vem bola para a área, cruzamento para o meio, vai pintar o toque de cabeça! Marconi, gol, gol, do Floresta! Flávio Torres entrou no intervalo, cruzamento, veio na medida, para você de novo! Edivan, cruzamento, veio para o meio, desvio, contra! Gol! Do Manaus! Cruzamento do Anderson para Iba! Aí o Willian, já cobrou, vem bola para a área, cruzamento, veio, toque de cabeça! Gol! Do Floresta! Daniel! O lateral direito apareceu dentro da área para você, de novo cruzamento do Elielton, tapa na bola! E o Elielton volta a ser relacionado pelo Manaus, última vez tinha sido, olha o time do Manaus chegando, vai em bola para a área, vai pintar o terceiro, gol, jogou para fora! Vem bola para a área, autorizado, pé esquerdo, cruzamento, toque de cabeça! Joga para fora o time do Floresta! No Fran Zé Moraes, dois para o Floresta, dois também para o time do Manaus! Série C do Campeonato Brasileiro, décima segunda rodada finalizada para essas duas equipes! A gente vai rodar daqui a pouquinho os melhores momentos da partida, para os comentários do Leonardo Fontes, e aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.